Olá, eu sou o Lucas Pimenta. Apesar de as eleições no Brasil terem se tornado aquele troço chato, cheias de brigas nas famílias e discussões em redes sociais, para a felicidade da democracia, elas são frequentes no Brasil. De dois em dois anos, temos eleições no país. E a próxima será em 2020, com a escolha dos prefeitos e vereadores. E aí você pensa, faltam quase dois anos e esse cara já está falando de eleição? Sim! A vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 mudou a forma de comunicação política no Brasil. Se antes o principal era ter tempo de TV, partidos aliados e dinheiro para o financiamento, a vitória do novo presidente mostrou que antecipando as eleições e falando antes com os eleitores, discutindo e tornando as pessoas fiéis às suas propostas, não só faltando um mês para a votação, o candidato pode ter muito sucesso gastando bem pouco, ou pelo menos não gastando os rios de dinheiro que se gastavam antes em eleições. Antecipar a campanha e se comunicar antes do período eleitoral com os seus eleitores, em especial nas redes sociais, fez com que Bolsonaro tivesse dois meses antes do primeiro turno, mais de 80% de eleitores fiéis. Ou seja, 80% das pessoas que falavam que iam votar nele, diziam que não mudariam de jeito nenhum, faltando 60 dias para a eleição, uma eternidade. Um percentual muito superior ao dos outros candidatos. Com isso, não adiantou aos outros concorrentes tentarem, na época de eleição, desconstruir a imagem de Bolsonaro, ou até mesmo apresentar as suas propostas para o país. Bolsonaro, que já falava e se comunicava como candidato desde 2014, já havia fidelizado seu eleitorado. Por isso, a eleição de 2020 já deveria ter começado para aquelas pessoas que querem se candidatar ao cargo de vereador ou prefeito. Se você quer ser candidato a vereador ou prefeito em 2020, e ainda não está mostrando suas ideias para os seus eleitores, você está atrasado. Aí você me pergunta, como me comunicar com os meus eleitores faltando tanto tempo para as eleições? O primeiro caminho é construir os canais para falar com os seus eleitores. Criar uma página no Facebook, no Instagram, no Twitter, formar uma boa lista de WhatsApp. E aí você continua inculcado. Lucas, como eu faço tudo isso? Explico! Vai lá no meu site que eu tenho um artigo novo explicando para você como é que faz tudo isso. E melhor, como faz tudo isso de graça, na faixa, sem custo nenhum. O link do artigo vai estar na legenda ou na descrição do vídeo. Vai lá que eu estou te ensinando passo a passo para fazer tudo isso. Daqui para frente eu vou fazer outros conteúdos preparando você para a eleição e para a sua candidatura. Por isso, continue acompanhando tudo no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube e no site. Não vai esquecer, é www.lucaspimenta.me Muito obrigado por assistir esse vídeo e tchau!